Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de comprinhas de novembro. Infelizmente eu não encontrei aqui em Belo Horizonte tudo o que eu procurava, parece que as marcas não estão enxergando a nossa capital mineira. Cadê? Manda pra gente, né? Tá difícil achar, mas comprei algumas coisinhas que realmente pra mim também são novidades e também pra vocês. E no caso com relação às lojas, quem for de Belo Horizonte vai clicar aqui na setinha aí embaixo na descrição pra poder conferir onde eu comprei cada coisinha, tá bom? Vamos agora então para as comprinhas. Começando por máscaras, Salon Line Linha Maria Natureza. Essa aqui é a versão nutrição extraordinária que contém amêndoa, carité e também contém macadâmia e custou R$19,99. A próxima é da Canechon, é a NutriPol. Essa daqui é a massa de reconstrução e também reposição de massa e ela custou R$5,49. É um quilo que eu espero que seja de alegria. Agora vamos para a crise para pentear. Com o Predição Online, o crime para pentear de babosa que custou R$11,90. Já tem resenha aqui no canal do gel de babosa que é linkado aqui em cima e também aqui embaixo nos cards para quem não assistiu a essa resenha ainda. E também comprei o crime da Scala, que é a maionese vegana totalmente liberada e ela no caso custou R$5,00 se não me engano. Foi isso mesmo, tá? Vamos agora para ampolinhas. Comprei duas ampolinhas pequenininhas que ela me custou R$1,99. Essa primeira aqui é da Finaflor, é de Ojon e pelo que eu li aqui, ela é para low pool. Não contém petrolatos e derivados, tá? Contém conservantes, mas contém um silicone insolúvel aqui na composição. Então pelo que eu vi aqui, ela é low pool. Ela é um óleo de Ojon que promete uma super hidratação. Vou usar ela depois e falar para vocês o que eu achei dessa ampolinha. Dá um up, no caso, em uma máscara em si. Essa daqui é da Skaff, que é de reconstrução para cabelos danificados, secados e também sem brilho. E também pelo que eu li aqui, ela é low pool. Não contém petrolatos, derivados, mas contém silicone insolúvel sim. E também custou, como falei com vocês, R$1,99. Também comprei, eu quero fazer uma esfoliação futuramente e também quero dar um up no meu cabelo, tá? É a ampolinha bomba de crescimento da Salon Line. Essa daqui custou R$10,99, tá? Agora, eu estou indo aqui para a escova. No caso, não era para comprar agora, porque aconteceu o seguinte. A minha escova que ela no chão aí quebrou, tá? Então, eu comprei essa escova aqui, que é da Marco Boni. Ela custou R$39,90. E essa aqui é a versão de bambu. Ela é bem diferente. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Já usei, inclusive, tá? Aqui no caso, já tirei o papelzinho, tá? Ela é de bambu. E falei certinho para vocês sobre ela em uma resenha separadinha, bonitinha. Sempre me lembro com relação à escova. E essa aqui parece que a escova, assim, é uma das melhores que eu usei até hoje em meu cabelo, tá? Então, espere a resenha, porque vai ter tranquilamente essa escovinha aqui da Marco Boni. Comprei também de uma touca da Santa Clara. Essa touca aqui, touca de banho normal, tá? Ela custou R$2,50. Não é mentira. Foi R$2,99, tá? É porque é o seguinte. Como eu falo com vocês, a minha frente aqui, ó, ela é muito seca e tem que ressecar com facilidade. Eu estou falando muito rápido. Calma. A minha frente aqui do cabelo, ela é muito seca. E eu tenho sentido que ela tem ficado mais ainda. E como a gente toma banho muito quente, então, o vapor da água vai pegando aqui e é aquilo. Então, eu acho que isso também está influenciando com relação a essa parte aqui não melhorar do meu cabelo. Eu faço, faço, faço coisa e não melhora. E como eu não lavo meu cabelo na água quente, aí eu quero testar e ver se essa touca vai ficar legal pra mim, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Se eu sentir realmente uma melhora pra vocês, eu falarei com certeza porque é aquilo, né? Uma touquinha, eu acho que é bacana pra poder controlar essa parte desse vapor de água que vem em nosso cabelo, tá? E por último, eu comprei um corretivo da Jasmine. A minha cor é A03. Esse corretivo aqui, gente, ele é excelente, tá? Ele rende. Um pouquinho só você passa aqui e fica perfeito. Eu não tenho muita olheira, mas eu sempre gosto de usar pra poder definir aqui minha sobrancelha. E também passar aqui embaixo, tá? Porque tem hora que eu não faço a maquiagem mesmo em si. Eu faço minha sobrancelha, passo um pouquinho aqui, passo um pó e tô de boa, tá? Então, ele custou aqui em BH 13 reais. Tá com a loja da China, básica, tá bom? E nesse mês, o canal chegou a marca de 20 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a vocês. E para isso, eu postarei 20 vídeos seguidos a partir do dia 10 de novembro, que é amanhã, na verdade. Então, do dia 10 até o dia 30, vídeos todos os dias. E eu quero muito pedir vocês aqui nos comentários com relação a temas, ideias para os vídeos. E já tem algumas aqui, já tem anotadinho, bonitinho. Mas também quero que vocês me ajudem a compor mais esse conteúdo aqui para o canal. Esse é o vídeo de hoje e espero muitíssimo que vocês gostem. Um beijão com Deus e tchauzinho até amanhã, que é o primeiro dia de 20 dias de vídeos seguidos. Ó, beijão de novo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho